Música A Fundação Nacional das Artes recebe até o dia 27 de agosto inscrições para o prêmio Funarte na rua. Pessoas jurídicas e físicas podem inscrever espetáculos de dança, teatro e circo. 3 milhões de reais estão sendo investidos na ação, que vai distribuir prêmios entre 32 mil e 60 mil reais. As inscrições só podem ser feitas por correio. Mais informações você encontra no site da Funarte, que é o www.funarte.gov.br. De Brasília, Isabela Azevedo.